Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo, me envolvendo E são dez dias pra ele estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Eu tô bem Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na forma de pau Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Cantando bem forte assim Bota a mãozinha, bota a mãozinha, vai Vai Oh, 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 oh Que lindo, gente Que lindo, gente Que eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo E eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Cora bem forte, cora bem forte, vai! Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Sem você aqui Faz um sucesso! Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu me encostar E eu dei a ciência do carro Só fuma e tracosou que eu tinha consumido alto Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Tando a dirigir do pé Batou Aí bateu Guardinha da blitz vai libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu Isso aí mexeu a cara Por alguém que já perdeu A gestão do bem do céu tem razão Lembrei que ela tem habilitação Um pretexto Nero e bronze Beijo, linda Obrigado por me parar Eita, segurada! Segura esse cara pra achar, segurada! Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar E eu dei a ciência do carro A fuma e tracosou O que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia, meu senhor Tando a dirigir do pé Seu veículo tá preso Aí bateu Aí bateu o desespero Canta pra mim, vai! Guardinha da blitz vai Espera aí Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu Isso aí mexeu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Você não tem razão Lembrei que ela tem Um pretexto Um pretexto Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado por me parar Guardinha da blitz vai libera eu Vem que estou errado, mas quem nunca bebeu Isso aí mexeu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Mais uma nova, gente! Com você tudo é precoce Com você tudo é precoce Com você tudo é precoce Até a última dose Eu quero beber Sem gelo Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no ex E marca a hora pra gente chegar Com a vontade Vontade E beijar sua boca logo E você me facilita né Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixar o vidro embaçado Vai ser o quê? Vai ser muito goçoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixar o vidro embaçado Fugir do nosso quarto E você nem facilita, né? Vem com esse bicho de um azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito goçoso Amor, vamos amar aqui dentro do carro Deixar o vidro embaçado Fugir do nosso quarto Vai ser muito goçoso Quero cachaça Quero cachaça, quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Água dobrada, pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Quero cachaça, quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrada, pra quem disser Pego dobrada, pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Eu cheguei na balada Eu cheguei na balada, já fiz amor Bebi o uísque, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Eu cheguei na balada, já fiz amor Bebi o uísque, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui Quero cachaça, quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrada, pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Quero cachaça, quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrada, pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Em sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer Quando entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrada, pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Eu cheguei na balada, já fiz amor Bebi o uísque, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco, investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça, quero agradecer Quero cachaça, quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrada, pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Oh, eu cheguei na balada, já fiz amor dessa sujeita Oh, eu cheguei na balada, já fiz amor dessa sujeita E veja minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixe seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você bate mal pra top Eu faço o que ela quer fazer Veja minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas é um caso louco Ela é casada e quer se separar Então deixe seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela... Bota baixinho, bota baixinho Canta pra mim, vai Diz Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer... Fazer Alô, é da rádio Não caiu na música que fale de amor Por favor, toque agora Me ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir E ela vai sentir Meu coração tocar também Espero que ela me entenda Que se as dez da vez Foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela O amor que não morreu Vem, 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 vem Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Alô, é da rádio Alô, é da rádio Olha aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Será que ela vai ouvir E ela vai sentir Meu coração tocar também Espero que ela me entenda Será que suas dez da vez Foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela O grande amor que não morreu Alô, vai! Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me... Alô, é da rádio Toca aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou E ofereça a minha ex-mulher Que ontem me deixou Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal de desculpa Foi já que me atendeu e escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Eu tô com saudade do nosso beijo Opa! Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazer do amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazer do amor Sem querer querendo eu te liguei Desculpa sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas funciona Desculpa, não é já que me atendeu e escuta Se passar de um minuto pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazer do amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazer do amor Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu cheguei a jurar por Deus Mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que é preciso parar Pra negociar Com amor E por tanto tempo carreguei Sua foto desmontada hoje Cabelo em branco Chorava pelos cantos Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha toque Você me acordou Desperta do amor Desperta do amor E ela nem sabe Que eu adaria flor Desperta do amor Desperta do amor Desperta do amor E ela nem sabe Eu adaria flor No saco de amigo Por tanto tempo carreguei Sua foto desmontada hoje Cabelo em branco Chorava pelos cantos Chorava pelos cantos Imaginei que um dia Que você sentiria Saudade de mim E não é que na madrugada A campanha toque A campanha toque você me acordou Desperta do amor Desperta do amor Desperta do amor E ela nem sabe Que eu adaria flor Desperta do amor E ela nem sabe Desperta do amor Desperta do amor Desperta do amor Desperta do amor E ela nem sabe Que tem champanhe flor Alô, paixão 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 Pra ficar com os amigos Par e festa E levando uma conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Eita, magia Vai ter troco, sim Cando bem forte Cando bem forte, vai Vai Não joga em pedra e meu telhado Porque seu teto é de vidro E por crise é essa Você só anda em festa E quando eu saio Só quer reclamar Reclamar de quê? Quem começou? Quem começou foi você Pra fazer tudo errado Tô me deixando de lado Tô me deixando de lado Pra ficar com os amigos Para e festa E levando uma conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Manda baixinho, manda baixinho Eu quero viver em forte A mulherada cantando pros homens Pros homens safados Pros homens safados, mulherada Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar escorrego E aí? Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço De ouvir coitado Vai ter troco Vamos cantar, vamos cantar, vem! É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, ô Zé Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa Alô, nossa senhora Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora Quando olhar pra trás já fui embora Deixa Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Aô, paixão E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra De uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais Não dá mais pra aceita Não dá mais pra aceita É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo, bebendo Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Chuta o meu coração, não dá mais Não dá mais Você é maluca, pirada, fingida Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar, me enlouca Eu tava cego, apaixonado, eu tava enlouquecendo Eu tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Tô aqui Tô aqui no relento do seu apartamento É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Aê, até o coração, vem Aê, até o coração, vem Aê, até o coração, vem Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão de não E me mandou embora E falou Me falou que ia doer Mas que um dia saara Não me vejo Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? 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 Quando você bateu aquela porta Muro desandou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Diz pra mim vai Homem chora Chora sim Homem chora sim Chora sim Alô, pachê 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 Nossa senhora Que coisa boa Jair Quando eu te pedi perdão Segura Me disse um milhão de não E me mandou embora E falou que ia doer Mas que um dia chora Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Bota a baixinha que eu não me faça fazer, vai! Sala a voz! Quem disse que homem não chora, vai! Quem disse que homem não chora? Eu, se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim E aí? O melhor chora, se o melhor Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem, chora sim Seu nenor, um beijo, seu nenor Chora sim Homem, chora sim Chora sim Eu quero ter você, amor A vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos Só nos teus beijos, seus meus desejos Você quem faz o amor mais gostoso do mundo Ei, eu vi o que eu guardei pra te dizer Belas frases que guardei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Arrocha, 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 arrocha Sou teu, sou teu Quero teu corpo e meu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no corpo Sou teu Eu quero ter você, amor A vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos, seus meus desejos O meu desejo Você quem faz o amor mais gostoso do mundo Eu vi o que eu guardei pra te dizer Lindas frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Esse cara é apaixonado Você é o fruto que alimenta o meu coração Soltei 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 Quero teu corpo e meu corpo Soltei Soltei Sem teu amor eu vivo no sufoco Soltei 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 Quero teu corpo e meu corpo Soltei 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 O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te... É só dizer, vem! É só! Que eu te dou tudo, mulher! Te dou um céu para voar Uma casa meira amar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou um câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Salão, larga uma bebida Te dou um céu para voar Uma casa meira... A senha do meu cartão Te dou um câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Salão, larga uma bebida Aô, paixão! Só vocês, só vocês! Bota baixinho! Há muito tempo... O que eu preciso pra te convencer E dou a prova de quem já te... É só dizer... Te dou um céu para voar Uma casa meira amar A senha do meu cartão A senha do meu cartão Te dou um câmbio e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Não! Te dou um céu para voar Uma casa meira amar A senha do meu cartão A senha do celular Bora camarote! Bora camarote! Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Salão, larga uma bebida Salão, larga uma bebida Yea-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-eei-ee-ee-ee-ee-ee-ee-eee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-eeee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-eeee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee... Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que início de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o café E ó que nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas acontecer E mais forte que eu E você Diz Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer E o que? Tem dia, lugar e tem hora E o que? E o que? Quer que eu faça um café Ou faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se não tivesse atravessado aquela hora No sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o café Diz pra mim Pior que nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu E você E você E quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Bate aqui, bate aqui Se encaixar na sua mão Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Subiu, subiu Conta comigo, vai Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora É, lugar e tem hora Aô, façã É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Eu sei que a cena é forte Vai doer, amor Arruma e tem hora Arruma e tem hora Eu tô caindo forte Você não percebeu Você não percebeu Mas estriou Eu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo Agora você aprendeu A bola é falsa, amor Igual do choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Pra tá na sede de fazer Amor A bola é falsa, amor Igual do choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Pra tá na sede de fazer Amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai lutar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume a minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na ventina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Desse jeito, assim, desse jeito, vem Amor é falsa, amor Igual no choro, embora eu não vou Agora vê se aprende até o amor Matar a sede de fazer amor Agora é falsa, amor Igual no choro, embora eu não vou Agora vê se aprende até o amor Matar a sede de fazer amor Oh, 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 oh Alright Oh, yeah Tchau, 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 tchau O meu porta-retrato tá sem sua flor Na mesa do jantar agora é só um cor Peguei um quarto de casal, se estou morando só Não, só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Meu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida não tem graça, só Parece que nada se encaixa, só Vim aqui Por que só eu estou no começo do fim? Eu vou te amar por mais ou mais mil vidas E você se unir, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer e a envelhecer Eu vou te amar por mais ou mais mil vidas E você se unir, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer e a envelhecer Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só, a vida não tem graça, só Parece que nada se encaixa, só Vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais ou mais mil vidas E você se unir, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer e a envelhecer Eu vou te amar por mais ou mais mil vidas E você se unir, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer e a envelhecer Vem! Eu vou te amar por mais ou mais mil vidas Eu volto no tempo só mais uma vez Obrigado, gente Eu vou te amar por mais ou mais mil vidas E você se unir, eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez Eu volto a nascer e a envelhecer Eu vou te amar por mais mil vidas O que é isso? O que é isso? Então eu vou te amar por mais mil vidas E você se unir, eu vou te amar por mais mil vidas Eu quebrei a cama E mais uma vez eu tomei porres por você Mais uma vez o meu coração deu pra ter A culpa é sua Estou aqui jogado no meio da lua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que trava de amor é assim que eu senti O teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega o meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando outro dentro do carro Não sei não Não sei por que me ligou com saudade Chorando carente E porém me querendo voltar Eu não fiquei com ninguém esperando Confiei demais Me enganei de novo, de novo, de novo Mais uma vez eu tomei porres por você Mais uma vez o meu coração deu pra ter A culpa é sua E deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que eu senti O teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra... Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha, vai! Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha, vai! Eu sabia Quando as rolégem mais o santo desconfio Eu sabia E seguia do vencer do que puramente Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais E mentia sobre seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira, hein? Que brincadeira sem graça Que brincadeira sem graça E mentira falsa e mentirosa Sou farta de encontrar Mambo que goza Tua cara maquiada, não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida mais Meu coração, meu coração te ama Eu sabia Eu sabia Bandida Te ama Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais bandida mais Meu coração te ama Te ama Eu te avisei Que se não Que se não fosse presente O choro é livre E o choro é livre E quando eu enturei E as chances que eu te tenho Tem que perder as contas As vezes que eu luto E de tanto chorar Você pode se afogar Joga a mãozinha pra cima e canta, vai Joga a mãozinha Oh, 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 oh Oh, oh de você Oh, 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 oh Oh, oh, oh de você Quem mandou você me perder Oh, 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 oh de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh de você Eta, eta Vou mandar você me esquecer Agora já Agora já É dois pra lá É dois pra cá Mexendo, meu Deus Doce, meu Deus E eu te avisei Que eu quero Que se não fosse presente A virar passado Quando você me vê Com alguém do meu lado E o choro é livre E o choro é livre Conta pra mim, vai Quanto quer que tu veja E as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas Às vezes E de tanto chorar Você pode se afogar E o choro é livre Mano no meu lado Você pode fazer aischen Daqui na aba E te denunciar Quem mandou Quem mandou quem mandou você me perder Outro Mano o Mano o bres Pano o Mano o Mano o Mano o Vou mandar-se me esquecer Eu briguei, enxateei Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado Pro elevador Mas ele emperrou Desse feito maluco Pela escada de emergência Lá do destino andar Seu táxi não tava mais lá Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Saí desesperado pro elevador Mas ele emperrou Mas ele emperrou Desse feito maluco Pela escada de emergência Lá do destino andar Seu táxi não tava mais lá Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Eu pago o dobro pra ela Eu pago o dobro pra ela